Música Eu comprei essa área aqui em 2009, na época era uma pousada toda abandonada, toda destruída e comecei a reformar ela, fiz minhas pistas, vim morar aqui dentro, morei por dois anos aqui Depois de um tempo veio a ideia de transformar no acampamento de esportes radicais e aí eu comecei a focar nessa ideia e transformar mesmo os chalés que já existiam, mas eram todos ruins em dormitórios, né? E aí veio a surgir o Sandy Dias Camp Música O principal objetivo do Sandy Dias Camp é a gente dar oportunidade e apoiar a categoria de base a quem está querendo iniciar nos esportes radicais, que aqui a gente engloba o skate, o BMX, o slackline, o wakeboard, o wake skate, o stand-up depende dos esportes que estão no momento Então é, esse objetivo é realmente estar apoiando, incentivando os iniciantes da categoria de base na sétima temporada de acampamento E pra mim é sempre uma alegria, né? Ver que a molecada vem, comparece, os pais acreditam na gente confiam em deixar os filhos aqui, que eles ficam bastante tempo, eles ficam uma semana aqui com a gente E pra mim é uma felicidade imensa Primeira temporada, quando a gente realizou, parecia um sonho, né? Tá vendo toda a estrutura sendo utilizada, a molecada correndo pra lá e pra cá, se divertindo andando skate, fazendo diversas outras atividades E era até emocionante de ver Hoje, como eu já tô mais acostumado, então virou uma coisa um pouco mais natural Mas eu fico muito feliz de que as coisas... de que não foi só uma temporada que a gente fez e que teve uma continuidade e que a gente continua fazendo e que tem crianças aqui que já vieram em 5, 6 temporadas E a gente fica feliz, né? Que isso talvez seja o sinônimo de um trabalho bacana, de uma coisa legal O segredo pra estar em alto nível, tanto tempo, eu já ando de skate há 32 anos 22 anos como profissional Eu acho que é... é fazer por amor Fazer por amor o que você mais gosta Eu ando de skate não porque eu preciso, não porque é uma obrigação mas eu ando de skate porque eu realmente gosto mesmo É amor, amor ao carrinho Eu tenho um pocket full de segredos Eu sei que você nunca vai contar com ninguém Porque as padrões, elas controlam a sua mente As padrões, elas levam o meu tempo E eu não vou falar Eu e aí 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 Legenda Adriana Zanotto